E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez aqui na obra do Dama 4. Hoje a gente vai passar uma dica pra vocês sobre esse material aqui, galera. Piso amadeirado 20x20, tá? No vídeo anterior eu mostrei pra vocês. Esse piso aqui é da marca Embramaco. Ele tá muito fácil de assentar porque ele tá bem planinho. No vídeo anterior eu mostrei pra vocês. Qual que é a dica de hoje sobre esse piso amadeirado aqui, pessoal? Amarração, tá? Vou mostrar pra vocês aqui na caixa. Onde vocês vão encontrar a informação sobre amarração e como fazer o cálculo da amarração. Vou inverter a câmera aqui pra vocês. Essa aqui é a embalagem, 20x120. Na lateral da embalagem, pessoal, tem amarração. Você pode assentar ele no alinhamento normal. Aqui já discrimina que não pode ter um traspass de 50%. E o recomendado pelo fabricante é 20%, certo? 20% de traspass. Então, Fran, se o piso é 1,20, como que eu vou saber quanto é 20%? Ó, você pega 1,20. 1,20. Divide, pessoal. Divide por 100, tá? Você vai pegar 1,20, divide por 100. Você vai ter uma unidade de 1,2, certo? 1,2. Aí você pega, pra fazer 20%, você faz 1,20, dá 0,24 centímetros. Entendeu a jogada, pessoal? Você tem 1,20, divide por 100, você vai ter 1,2 de unidade, tá? Unidade. Você vai pegar a unidade e fazer vezes a amarração, discriminada pelo fabricante, que é de 20%. 1,2 centímetros vezes 20, igual a 24 centímetros, é a amarração ideal. 24 centímetros, que é a que a gente tá adotando aqui nesse piso amadeirado. Não tem erro, pessoal. Não tem erro. Você vai pegar, formar uma unidade. Você vai pegar o comprimento dele e dividir por 100. Você vai ter uma unidade. É a unidade vezes a amarração, vezes a porcentagem de amarração, vezes 20, vezes 25, vezes 30. Você vai ter a amarração ideal desse piso. Depois é só começar o assentamento, como o Davi tá fazendo aqui, ó. Assentamento do piso amadeirado, uma amarração ideal. Estamos usando os niveladores de piso, pessoal, da Mood in Plast, que é a marca que a gente usa. Esse nivelador aqui é aquele slim, tá? Aquele nivelador fácil de trabalhar. Peça slim. A gente usa uma, duas, três. Esse piso tá bem planinho, só tá usando uma no meio, pessoal. Porque o piso tá bem plano. Não tá necessitando por mais de uma no meio. Tá dando praticamente três. E no encontro das peças aqui, a gente coloca duas. Tá ficando show de bola. Ó como é que ele tá ficando depois de pronto, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, como é que ele tá ficando depois de pronto, ó. Amarração certinha. Pá. A gente começou inteiro com ele aqui. E a peça maior cortada aqui, ó. Aqui é o seguinte. Aqui é uma peça inteira. Aqui é uma peça inteira. E aqui é a peça com 80% do tamanho. O recorte menor fica pra esse canto, que é o canto do muro. Certo? O esquadro é feito sempre na parede da casa. Sempre, pessoal. Você tem a parede do muro aqui, ó. Parede do muro e parede da casa. O esquadro sempre começa na parede da casa. Por quê? O muro pode estar fora de esquadro. Mas a casa é feita no esquadro. Dentro do terreno é feito no esquadro. Então, sempre que você for fazer piso externo, sempre esquadreja o piso externo pela parede da casa, nunca pela parede do muro. Beleza? Vamos ficando por aí. Já sabe. Quer fazer isso aqui? Quer fazer isso aqui? Já sabe. É só entrar no curso. Se inscreve lá. Vem com a gente. Quer fazer por conta própria? Eu te ensino. Se já é profissional, quer se especializar? Eu te ensino também. Beleza? Entra no curso. Está no link da descrição aqui embaixo. Tem o link da explicação do curso e tem o meu WhatsApp. Se precisar de... Fran, se eu estou com dúvida sobre o curso, você liga para mim e manda mensagem que eu estou te respondendo. Beleza? Valeu, galera. Curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários novos que me traçam no meu verão. Valeu. Fui. Está olhando para mim por quê? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.